A atuação do ator Robert Powell na minissérie Jesus de Nazaré é considerada por muitos como a melhor representação do Filho de Deus das últimas décadas. Através da minissérie que foi ao ar em 1977, o ator, até então não muito conhecido, alcançou a fama tão desejada. Porém, nem tudo foi um mar de rosas, pois ele descobriu que interpretar o Filho de Deus não é uma tarefa fácil e traz consigo seus espinhos. Durante as gravações, Powell desenvolveu problemas psicológicos a ponto de precisar de tratamento psiquiátrico e recentemente veio a público fazer um desabafo que o tem sufocado durante os últimos 45 anos. Saiba o que disse Robert Powell e alguns fatos curiosos sobre o filme. Por onde anda o ator hoje em dia? O que mudou em sua vida durante e depois das filmagens? E o que podemos aprender à luz da Bíblia com estes relatos? Fique conosco e saiba mais sobre o assunto. Olá amigos, shalom haverim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brasileiros de Raízes Judaicas. Eu sou Ricardo Almeida e hoje vamos falar sobre a minissérie Jesus de Nazaré, que apesar de ter sido publicada há mais de 40 anos, até hoje faz sucesso gerando grande audiência na TV. Mas antes, eu gostaria de saber se você já assistiu esse filme e qual a sua opinião sobre ele. Deixe a sua resposta nos comentários. E peço também que deixe o seu joinha, pois além de ajudar o canal, isso nos ajuda a entender se você está gostando ou não dos conteúdos que publicamos aqui, ok? Aproveite e já se inscreva gratuitamente em nosso canal, ativando o sininho de todas as notificações. Bom, o filme Jesus de Nazaré teve como ator principal Robert Powell, que foi escolhido por causa da sua semelhança com a imagem tradicional do Messias no Ocidente. Um homem de pele clara, com longos cabelos castanhos e olhos azuis. Nas cenas da infância do Salvador, o ator que interpretou o menino Yeshua, Jesus, foi Lorenzo Monet, que aparece nas cenas com aspectos físicos semelhantes. Hoje Monet tem cerca de 57 anos. Daqui a pouco vamos mostrar como ele está hoje. de uma série e também o antes e o depois dos principais atores da minissérie, inclusive de Robert Powell, o ator principal. O Yeshua histórico quase certamente não tinha estas características físicas, mas as imagens tradicionais que o representam são pintadas, em sua maioria, com estes aspectos. A aparência de Powell o favoreceu para a escolha deste papel, pois estava mais alinhada com a imagem do Jesus representado no catolicismo romano, mesmo porque a ideia do filme foi originalmente sugerida pelo Papa Paulo VI, que ao ver o sucesso de dois programas religiosos transmitidos pela televisão italiana, propôs às autoridades filmar a vida de Yeshua. Um dos programas que despertou o interesse do Papa foi o filme Moisés o legislador, de Lou Grade, um judeu produtor cinematográfico e empresário do Reino Unido. Grade foi recebido pelo Papa, que o parabenizou pela realização da obra e sugeriu que seu próximo projeto fosse sobre a vida de Yeshua. O empresário então se organizou para iniciar o projeto, contratando como diretor o cineasta italiano Franco Zeffirelli. Porém, Zeffirelli queria que o projeto fosse aceitável não apenas para os católicos, mas para as pessoas de todas as denominações. Então, ele fez um grande esforço para consultar os líderes de um grande número de religiões, discutindo detalhadamente cada cena e cada peça de simbolismo. Ele também fez questão de garantir que o filme respeitasse o judaísmo, e esse esforço resultou em cenas onde vemos vários símbolos judaicos presentes, como a cerimônia da Brit e estimular a aliança da circuncisão de Yeshua, que, ao oitavo dia de seu nascimento, é levado por seus pais até o Mohel, pessoa responsável pela retirada do prepúcio do membro masculino, em concordância com o mandamento da lei. Também nesta ocasião, conforme o costume judaico, o menino recebe o seu nome, Yeshua, o nome Jesus no hebraico e no aramaico. Também no filme, vemos outra cena contendo um símbolo judaico, onde Iosef, José e o menino Yeshua aparecem usando peiote, cachos de cabelos característicos dos judeus ortodoxos, que cumprem este mandamento devido à ordenança da Torá da lei de não raspar os lados da cabeça. Até mesmo nas cenas de Yeshua adulto, podemos ver que o ator continua usando peiote, porém disfarçadas em meio aos seus cabelos compridos. Inicialmente, Robert Powell foi chamado para interpretar Judas Iscariotes, mas enquanto se protegia do sol com um manto sobre a cabeça, Franco Zeffirelli passou e ouviu, e disse que aquela era a imagem do Filho de Deus no Ocidente, colocando-o então no papel de ator principal. Porém, Zeffirelli achava que faltava algo mais para que a imagem do ator se tornasse a mais perfeita representação idealizada do Messias. Powell precisou emagrecer perdendo cerca de 4 a 5 quilos em 22 dias. Para isso, teve que passar por uma dieta rigorosa, à base de avelã e água, e chegar ao peso ideal que o seu personagem exigia. E o seu sofrimento não parou por aí. Para a cena da crucificação, o ator passou fome em uma dieta de queijo por 12 dias antes de filmar, para parecer desgastado. A maquiagem para os olhos de Powell consistia em uma linha fina de delineador azul escuro nas pálpebras superiores dos olhos e uma fina linha de delineador branco nas pálpebras inferiores. Isso teve o efeito de destacar o azul de seus olhos, dando-lhe um olhar penetrante, combinado com as poucas piscadas, aliás, somente uma em toda a filmagem. A ideia de não piscar partiu do diretor Zeffirelli, pois isso criaria uma mística visual subconsciente sobre o personagem, que de fato funcionou. O ator se caracterizou de forma tão marcante que impressionou até mesmo as pessoas que trabalhavam ao seu redor. Há relatos que dizem que quando o ator saiu do seu camarim, a equipe evitava até mesmo do seu trabalho com palavrões em respeito à imagem do Filho de Deus. Mas não foi somente a imagem física do ator que teve que ser trabalhada, mas também a sua imagem moral do ponto de vista cristão. Para evitar críticas, Powell teve que se casar com Barbara Lorde, com quem era amasiado há três anos, pois segundo a direção do filme, para representar o Filho de Deus, o ator não poderia viver às margens dos princípios cristãos. Não ficaria bem. O filme então foi adiado por cinco dias, enquanto sua companheira chegou a Tunis, cenário da minissérie, organizando um casamento relâmpago. Mas todo este cuidado com a imagem do ator, aparentemente só era externo, visando o marketing do filme, pois em fotos divulgadas posteriormente, vemos que o ator e alguns membros da equipe não aparentavam estar muito preocupados com a sua imagem no set de filmagem. Powell aparece em fotos, digamos, não muito cristãs. Porém, todo este arranjo, na tentativa de representar o Filho de Deus da melhor forma possível, juntamente com a aparente atmosfera messiânica que o rodeava, começou a mexer com a cabeça do ator. Algumas pessoas relataram que, em alguns momentos, ele achava que era o próprio Messias. Em certa ocasião, um cinegrafista se machucou durante as filmagens e Powell se dirigiu a ele, impondo suas mãos, acreditando que poderia curá-lo, demonstrando que uma síndrome messiânica estava se iniciando, algo que foi confirmado mais tarde pelo ator. Aos 33 anos e com o sucesso esmagador da minissérie, Robert Powell acreditava que estaria pronto para o sucesso. Na verdade, não seria tão simples assim. Por dois anos ele teve que ir ao psiquiatra por causa daquela síndrome messiânica que ele havia adquirido durante as filmagens. Resumidamente, síndrome messiânica é um estado psicológico onde a pessoa acredita que é ou será uma figura de extrema importância para o meio em que vive, ou mesmo para o mundo. É também muito comum se nomearem salvadores, pois sente que são indivíduos enviados ou escolhidos por uma força maior, ou por Deus, para uma ou mais missões para com o mundo. Powell também teve que enfrentar um outro desafio. Embora o filme tenha projetado seu nome para o mundo, o ator estava por demais ligado à imagem do salvador. Posteriormente, ele teve que buscar papéis completamente diferentes para demonstrar sua versatilidade, evitando até mesmo usar barba. E muito menos cabelo longo, porque as pessoas o perseguiam e até pediam milagres como se ele fosse o próprio messias. Hoje, aos 78 anos, Robert Powell, que continua casado com Barbara Lord, se dedica à literatura e também em trabalhos como narrador e apresentador de documentários. Desde que interpretou o Messias, as fotos de Robert Powell estão penduradas em igrejas, casas, carros, escolas e escritórios, e em muitas grutas sagradas pelo mundo. Uma vez, eu estava na Venezuela, gravando uma série, e meus colegas foram a uma missa. Quando voltaram, todos estavam rindo, e me disseram, que bom que não nos acompanhou a igreja, porque por trás do altar, a imagem que veneram é a sua. Era uma imagem de uma revista, contou Powell. Curado de sua síndrome messiânica, Powell agora tenta curar esta parcela de seu público, que até hoje associa a sua imagem à do filho de Deus. O ator fez um desabafo nas mídias sociais, reforçando que ele não é o Messias, e que as pessoas deveriam parar de adorá-lo. Em vez disso, eles devem respeitar o verdadeiro Jesus e adorar a Deus. E reforçou, eu nunca paro de dizer e repito ao mundo desde 1977. Eu não sou Jesus Cristo, sou apenas um ator e comediante britânico. Estou cansado de ver as minhas fotos exibidas em locais de culto. Eu só faço filmes para viver. Queime minha foto e adore o único Deus em verdade. Eu sou apenas um ator. Jesus é o Senhor. Toda esta história nos traz uma lição, um aprendizado, pois por mais que um ator tente reproduzir a imagem do Filho do Eterno, quer no cinema, TV ou teatro, jamais conseguiria transmiti-la perfeitamente. O erro do ator na época, ao achar que era o próprio Filho de Deus, foi deixar ser influenciado pela suposta aparência do Messias, que ele encenava. Se ele e até nós mesmos quisermos ser verdadeiros imitadores de Yeshua, conforme a Bíblia diz, temos que ter atitudes que estejam de acordo com seus ensinamentos e exemplos, para que através deles as pessoas ao nosso redor possam enxergar o machia em nós. O apóstolo Paulo, cerca de dois mil anos atrás, nos incentivou escrevendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 Muitas pessoas se decepcionam ao ver certos vícios do ator, como demonstramos agora há pouco, pois estavam acostumados a ver somente aquela aparência de santidade no filme. Mas como o próprio Robert Powell disse, eu sou apenas um ator. Não devemos nos apoiar no ser humano como base para nossa evolução espiritual, usando-o como muletas para caminhar, pois mais cedo ou mais tarde vamos nos decepcionar, pois o homem é falho. Devemos nos guiar somente pelo verdadeiro machia, Messias, o Cordeiro sem defeito. No filme, vemos cenas maravilhosas e inspiradoras, pois tem este poder de nos tocar e nos transformar. Não porque saíram da mente de um roteirista renomado, mas porque são baseadas nas escrituras sagradas, na vida do Filho de Deus. Bom, e os demais atores do filme, como estão hoje? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar apenas de alguns nomes. Olivia Hussey, que fez o papel de Miriam, Maria, mãe de Yeshua, se encontra com a idade de 71 anos. A atriz fez mais de 40 filmes, dentre eles Romeu e Julieta, em 1968, onde interpretou a personagem Julieta. Jorgo Voyegues, o ator que interpretou José, marido de Maria, se encontra atualmente com 76 anos. Participou de vários filmes, dentre eles O Dia do Cerco, 11 de setembro de 1683, lançado em 2012. Anne Bancroft, a atriz que fez o papel de Maria Madalena, já não se encontra entre nós, pois faleceu em 6 de junho de 2005, aos 73 anos. Anthony Cuen, que interpretou Corrén Gadol, sumo sacerdote Caifás, também não se encontra entre nós, falecendo em 3 de junho de 2001, aos 86 anos. Lorenzo Monet, que interpretou o menino Yeshua, se encontra com cerca de 57 anos. Ao que parece, abandonou a carreira de ator e atualmente trabalha no Observatório Astronômico de Trieste, na Itália. Há poucas informações sobre ele. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. E você, o que achou deste assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Que o eterno te abençoe. Shalom, shalom.